Fiscalização financeira e orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspenso por alguns minutos. Bom dia. Para a mesa, requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a deputada que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja retirada de pauta o projeto de lei 406 de 2023 do governador do Estado. Autora, deputada Beatriz Serqueira. 16 ou 15 e 30? Hã? 16 ou 15 e 30? 16, porque tem APU, eu me dedico APU. Ele também, mas por que que sou eu para dar palpite no trabalho do colega? Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidente agradece ao presidente dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na terça-feira. Terça-feira, dia 29, às 16 horas. Determine a laboratura da ata e encerre os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.